Loja Horas ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 a partir de 140 reais para Playstation 13 e Xbox 360 e a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One pagamentos no cartão ou boleto utilize o copo ntg para adquirir o seu desconto e lembrando que o PC é grátis via carta registrada garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses você só encontra na loja Horizon Aproveite no tag games de volta e gurizada dessa vez saiu os requerimentos para vocês poderem jogar no PC o Pro Evolution Soccer 2018 isso mesmo gurizada já saiu todos aí os requerimentos tanto para o mínimo quanto também para o recomendado então eu vou mostrar aí para vocês o mínimo recomendado aí é ter um sistema operacional aí o Windows 10 Windows 8.1 8 ou 7 64 bits é claro acima de 4 GB de RAM você já tem um você já é para ter né vocês vocês ter um sistema operacional de 64 bits por aí aí a memória RAM requerida pelo pelo para jogar o PES 2018 é 8 GB de RAM pesadinho mano pesadinho processador mínimo 1.5 da Intel né um AMD FX4100 pesado mano pesado também né velho a placa de vídeo VGA aí NVIDIA GTX650 ou uma AMD Radeon HD7750 com 2 GB de RAM de RAM não 2 GB de velocidade no mínimo aí de VRAM né que é do da própria placa de vídeo no mínimo então é o DirectX instalado né o 11.0 um HD tem que ter uns 30 GB livre isso uma resolução de mínima também de 720p tem que ter um HD aí pelo menos uma resolução de 720 para jogar de boas tá ligado e para rodar ali o DVD numa velocidade de quatro vezes o mínimo recomendado também é também sistema operacional mesmo o CPU é um i7 de terceira geração ou então AMD FX4100 170 pesadinho também cara 8 GB de RAM tanto no recomendado quanto no mínimo uma NVIDIA GTX660 e uma AMD Radeon HD7950 2 GB também de VRAM DirectX a mesma coisa o tamanho do HD também e o recomendado aí jogaram em 1080p tem uma tela 1080p vão rodar ó de Buenas e também rodar o DVD oito vezes para rodar mais liso eu vou dar eu vou comprar digital né então digital para mim já vai estar tranquilinho e para mim vai rodar de Buenas como vocês viram que eu pensei que eu montei que tá supimpa mano então eu vou trazer o pé também aqui no PC então aguardem se vocês quiserem mais novidades mais vídeos peçam aí nos comentários sobre pés cara que eu trago para vocês beleza pode ser gameplay pode ser desafio pé sei lá qualquer coisa beleza então é isso aí se inscreva no canal deixa aquele gostei para fortalecer em breve eu tenho uma notícia muito louca para dar para vocês aí beleza falou fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti